Vale a pena comprar Itaúsa? Você gosta de bons investimentos assim como nós? Vamos analisar junto as empresas para ver se vale a pena ou não comprá-las. Bora lá? Caralho, que rápido! Salve, investidor! Tranquilo? Meu nome é Bruno. E eu sou Rodrigues Prada e esse é o Capital Investidor. Se você acredita que mais pessoas precisam saber sobre Itaúsa, curta esse vídeo, se inscreve no canal e manda para os seus amigos. Então esse é um quadro novo que a gente vai falar se vale a pena ou não para a gente comprar e vender ações. Então a gente vai todo mês vir aqui e avaliar as empresas, ver se elas estão boas, se elas estão ruins, se está valendo a pena ou não, comprar elas. Como que está o setor? E lembrando que não é uma recomendação. Isso é uma inspiração e o que a gente acha sobre o investimento. E uma análise, uma análise nu e crua da gente com as nossas reações, vendo como que são os indicadores das empresas, como que elas estão e analisar, né? Tem esse, 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 sei lá o quê. E nesse quadro, vamos fazer dois tipos de análises. O de dividendo e o de valor da empresa. Então o que significa? Empresas de valor, a gente acredita na valorização dela, dela crescer muito a longo prazo. Já nos dividendos, a gente vai avaliar como essas empresas estão pagando seus dividendos, se são boas pagadores desses dividendos. E para isso, a gente vai usar cinco critérios para cada tipo de avaliação. E cada critério, a gente vai dar uma estrela, meia estrela ou zero estrelas. Então no total, vai ser de zero a cinco estrelas. E no final disso, a gente vai fazer um ranqueamento com as empresas para você saber qual é a nossa avaliação sobre elas. Você vai entender já já. E nesse vídeo, vamos falar da Itaúsa, a nossa queridinha da Bolsa. Mas quem que é o Itaúsa? Então você pode acompanhar com a gente aqui e pesquisar por conta própria e saber mais sobre essa empresa. E onde você pode pesquisar isso? Entra aqui no Status Invest, um site que a gente utiliza muito e muito bom. Clica aqui para pesquisar, a gente vai colocar Itaúsa 4. Que é o ticker dela. É o ticker dela. Que você pode comprar lá no Home Broker. E se você quer saber mais sobre a empresa, você vai no site dela em parte de relações com os investidores. Que é aqui embaixo. Vem aqui embaixo. Site oficial. Então se você clicar em site oficial, vai ter mais sobre ela. Então você vem aqui, quem somos. Quem somos. Ela vai explicar mais quem ela é. Empresas, então, do conglomerado. O que significa isso, Bruno? Então a Itaúsa, ela é uma holding. O que é uma holding? Ela é uma junção de algumas empresas. Então 90% da Itaúsa é do banco do Banco Itaú. Mas ela tem mais algumas empresas. Como Alpargatas, que é a dona ali da Havaianas. Tem a empresa Duratex, que é mais ou menos 2%. Que é de construção civil, então. Madeira, revestimento de cerâmica. E também tem a empresa NTS, que é de transporte de gás natural. E esse vale a pena, da Itaúsa, a gente vai classificar como dividendos. Então toda a classificação, toda a organização e análise vai ser sobre dividendos. Então o primeiro critério que a gente vai usar é o valuation. A gente vindo aqui no site, a gente vai nos indicadores de valuation ver como que está esses múltiplos. Então a gente percebe que é um PL de 13. O que é o PL? É o preço dividido pelo lucro. Significa quanto tempo aquela empresa vai se pagar. Então, por exemplo, se for um PL de 13, se você comprar hoje e o lucro se mantiver, você vai ter o retorno desse investimento em 13 anos. Então você pega o preço e divide pelo lucro. A gente julga um PL bom, razoável, abaixo de 15. Então o PL está positivo. E também tem o EV sobre EBITDA. O que é? É o Enterprise Value, que é o valor de firma. O quanto aquela empresa vale. Mais as dívidas dela. Dividido sobre o EBITDA. O EBITDA, que é a sigla em inglês. Que é o fluxo operacional na empresa. O que significa isso? É o quanto que ela ganha de dinheiro antes de tirar os impostos delas. Então é a receita dela, menos as despesas. Isso é o lucro operacional. Então você pega a receita, menos as despesas. Essa soma é o lucro operacional. Então a gente pega esse valor de firma mais as dívidas. Divide por esse lucro operacional. A gente vai ter o EV sobre EBITDA. A gente julga bom o EV sobre EBITDA abaixo de 10. Nesse quesito, a Itaúsa está bom. E o terceiro múltiplo que a gente vê é o P sobre VP. O que é o P sobre VP? É o preço. O preço da ação. Dividido pelo valor patrimonial. Ou seja, o quanto aquela empresa vale. Então a gente acredita que seja bom em torno de abaixo de 1,5. A Itaú está com 1,64. A gente entende que a Itaúsa está passando principalmente nesse momento. Um momento muito complicado. De grande oscilação. Principalmente pela pandemia. Então nesses indicadores de valuation, por tudo que o Rodrigo falou, a gente vai dar uma estrela nesse quesito. E o segundo critério que a gente vai falar e analisar é o Dividend Yield. Então o Dividend Yield da Itaúsa está em 5,17. É uma média muito alta. A Itaúsa se compara no tempo com uma das melhores pagadoras de dividendos. A média de mercado está entre 2,5% a 3%. Então nesse quesito, uma estrela para a Itaúsa. Só para você ter uma ideia. Se a gente investisse quando a gente nasceu, por exemplo. O que nossos pais colocassem R$100,00 em 1996. Se investisse R$100,00, o quanto que a gente teria hoje reinvestindo esse valor? Seria em torno de R$16.000,00. Só com os dividendos e com a valorização dessa ação. Então a Itaúsa ao longo do tempo se mostrou muito boa. R$100,00, pai. Investe aí, R$100,00. E o terceiro critério é o histórico de crescimento dos dividendos. Então a gente vai aqui no Status Invest. A aula para baixo vai ter essa parte aqui de proventos da Itaúsa. Então por que a gente vai valer isso? Como a gente quer comprar uma empresa e ganhar esses proventos dela. A gente tem que ver no ano como está a progressão dela para pagar isso. Para ver se ela está crescendo nesse desaporte. Porque a gente quer cada vez mais que a empresa pague dividendos. Se a gente vier em 1996, ela pagou R$0,01 por ação. E a gente vê que nesse histórico ela está crescendo bastante. Óbvio que tem algumas oscilações aqui no meio. Mas se a gente pegar uma janela de 10 em 10 anos, a gente vê o crescimento nítido. Por exemplo, em 1996 a gente tem pagamento de dividendos de R$0,01. Já em 10 anos depois, se a gente pegar em 2006, a Itaúsa pagou R$0,25. Ou seja, é um crescimento de 25 vezes. Já se a gente pegar em 2016, ela foi para R$0,50. Ou seja, ela multiplicou por 2 esse pagamento de dividendos. Ao longo do tempo ela vai crescendo. Então, mais uma estrela para a Itaúsa. Totalizando 3 estrelas. E o quarto critério, nós vamos analisar o DRE. Que é o demonstrativo de resultados da Itaúsa. Rola aqui um pouquinho mais para baixo. A gente vai ter o DRE dela. Coloca aqui máximo, porque a gente quer ver o total. E como que a gente vai ver? A gente vai ver se a receita dela se mantém constante ou aumentou. Se as despesas dela se manteve constantes, diminuíram ou aumentaram. E qual foi o lucro dela. Então, o ideal para a gente dar uma estrela ou que ela for boa. É que a receita dela tenha se mantido ou aumentado. As despesas diminuíram e o lucro aumentado também. Vamos ver como que está a comparação aqui. A gente vê que a receita dela se manteve quase estável. E as despesas, ela aumentou aqui um pouquinho mais em 2008, 2010. Mas depois disso se manteve constante. E o bom da Itaúsa é que a mesma linha de receita e as linhas de despesas. Ela conseguiu ser mais efetiva. Porque o lucro líquido dela aumentou. Se a gente compra uma empresa querendo os dividendos dela. A gente quer que ela seja mais eficiente. Você não concorda? Então, se ela está crescendo o lucro líquido dela. Mesmo sem aumentar a receita, isso é muito positivo. Por ela aumentar esse lucro líquido dela sem aumentar as despesas, a gente vai dar mais uma estrela para a Itaúsa. Bota mais uma estrelinha. Quatro estrelas. E o quinto e último critério, a gente vai comparar as ações do mesmo setor. Então, acompanha aqui com a gente. Então, para comparar as ações, a gente vai clicar nesse botãozinho aqui em cima. Comparar. Comparar ações. Então, a gente vai comparar com as maiores do setor bancário. E é interessante que aqui no site, ele já sugere as maiores do setor. Então, a gente vai colocar o Banco ABC. O Bradesco. Banco do Brasil. Cadê o Brasileiro? E o Sanepar. Banco do Brasil. Qual mais, Bruno? Sanepar. Qual? Sanepar? Santander. É que eu acabei de comprar o Sanepar. E? Santander. S.A. Santander. Isso. Beleza? Comparar. Então, fazendo essa comparação, a gente consegue ver qual que é o ranking, pegando todos os indicadores de todas as empresas. E a gente consegue ver que a Itaúsa, ela está melhor ranqueada. Então, isso é um ponto positivo, porque, dentre todas as empresas do mesmo setor, ela é ranqueada como a melhor, dentre todos os indicadores que aparecem no site. Então, se aparece como primeiro, a gente dá uma estrela, como segundo, meia estrela, e do terceiro em diante, a gente não dá nenhuma estrela. Então, como o Itaú, ele se demonstra como melhor nesse segmento dessas cinco empresas, a gente vai dar mais uma estrela. Com esses cinco critérios, a Itaúsa levou cinco estrelas. Em todo vídeo, a gente vai fazer um ranqueamento com as estrelas que a gente deu para as empresas, para a gente ver quais estão melhores posicionadas que a outra. E se vale a pena ou não investir nela, né? E aí, você acha que vale a pena investir em Itaúsa? Comenta aqui embaixo se você acha que vale a pena. Se você gostou desse vídeo, acha que ele é relevante, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal, nesse botãozinho vermelho, ativa o sininho e comenta. Joga para os seus amigos que acham que tem que investir em Itaú, ou que acham que não tem que investir. E se tiver muita curtida, a gente vai continuar com esse quadro e trazer muito mais empresas para saber se vale a pena ou não investir nelas. Obrigado por assistir esse vídeo. Esse é o Capital Investidor e tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau!